O BMG está descontando R$ 250,00 desde 2017. Nunca termina. É justamente a frase, a pergunta e também a afirmação da Fátima Jerônimo. Estava pedindo inclusive em outro comentário. Bom dia, doutor Rafael. Me tornei membro do senhor. Me ajude, por favor. Estou super endividada. Sou viúvo. Hoje eu mandei os documentos para o processo. Fátima, o que eu preciso entender do seu caso aqui? Quais documentos você encaminhou e para qual processo? Eu vou ver com o pessoal do meu atendimento aqui também para saber a respeito disso. Você colocou, Fátima, que você está ali com R$ 250,00 descontando desde 2017. Nunca termina. Provavelmente, Fátima, esse desconto desde 2017 acaba sendo desconto do próprio RMC, ou seja, reserva de margem consignável. Essa grande luta que a gente vem enfrentando aí. Para você que está chegando no vídeo agora, não me conhece, me chamo Rafael Batista, sou advogado especialista em dar soluções para débitos, dívidas bancárias. Eu atuo de forma estratégica na luta por você contra os abusos dos bancos. Vamos lá. Fátima, esse desconto é importante a gente ver para saber se é RMC. Se você já encaminhou os documentos relacionados ao próprio RMC, o que você tem que fazer, Fátima? Apenas aguardar que tão logo a gente já dá andamento no seu processo. Agora, você colocou outra coisa para mim aqui. Estou super endividada, super endividada. Teve aí, recentemente, vídeos também onde eu fiz mais lives falando da questão do super endividamento. Eu vou lembrar com você aqui, Fátima, quais são as situações de super endividamento. Super endividamento, gente, é todo aquele que não consegue pagar as dívidas vencidas e nem as vincendas. Ou seja, o que já venceu, eu não consegui pagar. O que vai vencer, também, dificilmente eu vou conseguir pagar. E, normalmente, o super endividamento é quando você está tendo aí mais do que 30%, 40% da sua renda, ó, indo embora e totalmente comprometida. Então, vamos lá. Uma pessoa que recebe R$1.000,00 por mês e ela tem ali R$400,00, R$500,00, R$600,00 por mês sendo levados ali por dívidas, por débitos, é considerado, sim, uma pessoa endividada. E também tem o requisito, né, gente? Aquela pessoa de boa fé que não consegue pagar as contas. Vocês aí, com certeza, estão todos de boa fé. Ninguém fica devendo porque quer, gente. Dificilmente uma pessoa toma a decisão de falar, eu vou ficar devendo porque eu quero. Então, Fátima, nós temos duas questões aí com você. O que está descontando, que eu estou vendo ali, de R$250,00 por mês, desde 2017, 5 anos, né, R$250,00 por mês, por 5 anos, dá 60 meses. 60 meses a R$250,00, significa que você já pagou mais de R$12.000,00 nesse período todo. Um grande absurdo, não é? Você, desde 2017, se está descontando esses R$250,00, já foram R$10,00, R$12,00, R$13,00, R$14,00, R$15.000,00 embora. E, com certeza, você pegou muito menos que isso. E você pegou muito menos que isso, ou Fátima, pensando, pensando que era um empréstimo. E se fosse um empréstimo, como a gente falou na live, com as taxas de juros do próprio empréstimo consignado, o seu valor ou já teria acabado, que aparentemente já acabou, né, a gente precisa analisar a sua documentação, ou também teria juros muito mais baixos. A nossa grande luta contra o RMC é justamente isso. Ou seja, vocês pegaram o cartão de crédito, acreditando que era um empréstimo consignado. Quem de vocês não fizeram isso, gente? E coloque aqui pra baixo também, quem de vocês sabia exatamente o que era o RMC? Vocês não sabiam. Por isso mesmo, Fátima, conseguimos te ajudar sim. O que eu falo pra você? Você falou aqui que já encaminhou, você encaminhou pra mim o endereço, você encaminhou pra mim o endereço, o endereço não, os seus documentos, perdão. Você encaminhou pra mim ali os seus documentos, então a nossa equipe já recebeu. Você tem a outra questão, que é a questão do superendividamento. Para as questões do superendividamento, eu já recomendo muito fortemente que você agende uma consulta pra gente ter total certeza que você está na condição de superendividada e a gente saber qual o caminho que a gente vai seguir com o seu caso. Superendividamento, gente, é necessária uma consulta? Sim. Pra analisar exatamente qual que é o valor das dívidas, quantos por cento do seu rendimento, do seu salário, está indo embora por causa das suas dívidas. porque a gente tem que provar pro juiz que nem o seu mínimo existencial, nem as suas garantias mínimas você está tendo. Você não está tendo ali condições de ter lazer, de ter saúde, de ter educação, de ter alimentação, né gente? Então tudo isso está na questão do superendividamento. Fátima, se você não ainda agendou com a gente uma consulta, ou só nos contratou ainda para a questão do RMC, eu recomendo que você agende uma consulta. chame onde, aqui abaixo desse vídeo, tem uma mensagem que está escrita assim, quer falar comigo agora? Só você clicar lá, você já cai no nosso atendimento. E pelo mesmo número que você encaminhou para a gente aqui, os seus documentos, você pode também agendar uma consulta, se necessário for. A gente está aqui à disposição e a equipe está totalmente treinada, treinada por mim, para atender cada vez melhor cada um de vocês. Está ok? Fátima, então você está com duas situações, a do EMG, provavelmente RMC, o pessoal da equipe lá no atendimento já consegue enxergar sim, a respeito disso. E do superendividamento, eu recomendo que você agende uma consulta, porque aí a gente vai ter total certeza, e vai te responder com segurança e tranquilidade, se você está na condição de superendividada, e qual caminho nós podemos seguir. Lembrando que o objetivo da ação do superendividamento é liberar nos seus rendimentos, nos seus pagamentos, pelo menos aí 60, 70% de tudo que você ganha. Aquela pessoa que recebe um salário mínimo, para exemplificar, uma pessoa que recebe mil reais, mil e poucos reais, pelo menos ter na mão dela aí 700, 800 reais. Está ok? Então Fátima, excelente dia, excelente tarde, excelente noite, a todos vocês que acompanharam esse vídeo, sempre coloca aqui abaixo o horário que você está assistindo esse vídeo. E também a cidade, o país também. Faça o seguinte também, confere se você é inscrito aqui no meu canal, todas aquelas perguntas que ficam na live, eu volto aqui e respondo com maior cuidado, carinho e atenção. Por isso mesmo, o que eu peço para vocês? O que eu peço por gentileza? Confira aí se você é inscrito no meu canal, ative todas as notificações, porque assim como eu fiz com a pergunta da Fátima, a próxima pergunta também pode ser a sua. Coloque sempre aqui, por gentileza, todas as suas dúvidas. Por gentileza, por favor, coloque as suas dúvidas aqui, porque pessoas da minha equipe, vem cá, respondem todos os comentários, e também pegam todas as suas dúvidas para gravar novos vídeos e responder novas perguntas. Esse é meu compromisso com você. Eu estou 100% comprometido com você. Esteja também comprometido comigo. Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.